Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e eu quero te perguntar Você está satisfeito com a sua saúde corporal? Com qual frequência você fica doente? Como está seu nível de energia no dia a dia? Pois é, hoje eu vou te explicar como que utilizar suplementos na sua alimentação vai te ajudar com todas essas questões Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta E nesse vídeo eu vou te contar como que eu venho utilizando aí suplementos na minha alimentação pra manter meu nível de energia lá no alto, não ficar doente e como que eu venho trabalhando com profissionais especializados pra me ajudar nessa bela área aí porque você não pode dar mole com um assunto tão importante como a sua saúde Mas antes de ir pra dica, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e contribuir aqui para o crescimento do canal E por que isso é tão importante? Simplesmente a alimentação dos principais aspectos da saúde Então se você tiver consciência de tudo que você manda pra dentro mais chances você tem de deixar essa maquininha aí funcionando nos trims E sem saúde, filhão, nada mais faz sentido E infelizmente a maioria das pessoas só dá a devida importância pra saúde quando ela não está mais presente quando você sofre um problema, quando você fica doente Então a ideia aqui é te conscientizar enquanto você está bem dá a importância de você tomar conta aí de tudo que você manda pra dentro e como que os suplementos podem te ajudar caso você não consiga fazer isso normalmente com a sua alimentação regular Eu já venho estudando há um tempo o life hacking, biohacking onde um dos principais assuntos é a questão da alimentação E foram nesses estudos que eu descobri o café bulletproof, por exemplo que tem até um videozinho que eu explico como prepará-lo e quais são as vantagens pra minha vida então você dá uma olhada aqui no izinho ou no link da descrição Mas além disso, várias vitaminas, suplementos e outros hacks que eu fui testando nesse belo laboratório aqui Mas logo eu entendi que pra fazer um trabalho sério, acompanhado eu precisava de especialistas aí do meu lado porque por mais que eu estudasse, por mais que eu ouvisse podcasts lesse artigos e me informasse eu nunca chegaria aos 10% de conhecimento dessa galera que vive disso Então eu resolvi parar de me auto-receitar coisas tomei vergonha na cara, fui mais responsável com a máquina e comecei a buscar profissionais aí de qualidade no mercado pra me acompanhar Ainda mais agora que há poucos meses eu cortei a carne vermelha e carne de frango da minha alimentação então eu preciso aprender a repor todas essas vitaminas que estão presentes ali em abundância na carne vermelha principalmente e eu comecei a sentir o meu corpo meio estranho nesses últimos meses e foi o momento ideal pra eu me reavaliar, fazer todos os exames entender todas as minhas taxas sanguíneas e ter um acompanhamento um pouco mais estruturado também de uma nutricionista pra reequilibrar a minha alimentação Então deixa eu te explicar as principais vantagens e como que eu fiz aí nesse caminho pra que você possa seguir algo parecido Passo 1, você precisa ter clareza do seu objetivo Sem saber o que você quer, qualquer dieta serve então você precisa ter clareza se você quer aumentar a sua imunidade se você quer emagrecer, se você quer elevar o seu nível de energia se você quer ficar bonitão, saradão isso vai influenciar a escolha do profissional ou dos profissionais pra te acompanhar e também dos exercícios e das dietas que você vai ter Passo 2, busque um profissional sério e que se atualize constantemente A melhor forma é através de indicações de amigos e familiares que também se interessam, que cuidam do seu corpo, cuidam da sua alimentação porque assim você já vai na boa e eu comecei esse acompanhamento primeiro com uma horta molecular e depois eu entendi que eu precisava de algo a mais então eu fui num endocrinologista mais uma nutricionista que trabalham juntos então é um trabalho coordenado bem legal e caso você queira fazer um trabalho ainda mais holístico você pode envolver um personal trainer pra cuidar aí da rotina de exercícios pra acompanhar a alimentação isso vai depender muito também do seu fôlego de investimento de quanto que você quer investir nessa máquina aí porque a maioria desses profissionais de ponta não são cobertos pelos planos de saúde então são sessões aí que você vai ter que desembolsar uma graninha dependendo da galera pode ser de 250 a 800 reais uma sessão mas lembre-se de que o seu corpo é a máquina mais importante de todos a sua saúde tem que ser prioridade se hoje você gasta essa grana com o carro por que não gastar com você? Passo 3, faça todos os exames sem medição não há evolução esses profissionais vão pedir todos os exames de sangue aí pra conseguir analisar com você entender as deficiências aonde que precisa ser trabalhado em função do seu objetivo e depois recomendar a dieta os suplementos e também rotinas de exercício aí pra alcançar o seu objetivo em geral a maioria dos exames de sangue aí aquele examezão completo são padrões então uma coisa que eu sugiro é você já pedir os exames pro médico e fazer antes da consulta porque daí você consegue ali na consulta já analisar tudo e sair com a recomendação do que deve ser feito porque senão você tem que ir lá fazer a consulta pegar o pedido de exame depois de fazer os exames aí voltar lá pra recomendação então eu prefiro otimizar tempo e foi o que eu fiz peguei o pedido cheguei lá com os exames todos prontos e adiantou muito o meu tempo e se liga também que tem vários laboratórios que fazem a coleta domiciliar sem custos adicionais então você não precisa também acordar super cedo ir lá pegar fila e tal isso pode ser uma boa mas também se liga que a maioria dos planos exige o pedido original então talvez você tenha que passar no consultório pra pegar o pedido e entregar caso você faça esse domiciliar mas sempre troca uma ideia com a recepcionista do consultório porque às vezes eles têm umas parcerias com laboratórios que desenvolveram uma confiança e aí eles conseguem através da cópia liberar o exame depois eles pegam o laboratório e vai lá e pega o original no seu consultório passo 4 é fazer a consulta idealmente prepare todas as perguntas que estejam aí na sua cabeça estude um pouquinho porque assim você vai chegar mais preparado e no momento ali nessa troca, nessa interação ainda mais quando é uma consulta de 800 reais você precisa otimizar ao máximo o seu tempo com o profissional então você já traz essas perguntas todas troque essa ideia entre no detalhe das respostas ali porque assim você já sai com bastante coisa concreta muita anotação em relação ao seu objetivo durante a análise dos seus resultados ali seja curioso faça perguntas entenda anote muita coisa porque mesmo assim no final ele vai te passar o relatório e as indicações mas muito do que vocês conversam ali se perde então anote mesmo porque tem muito conhecimento legal aproveite ao máximo o seu investimento passo 5 encomende os suplementos já com a receita em mãos aí é hora de buscar uma farmácia de manipulação e fazer o pedido geralmente esses consultórios também tem algumas indicações e eu sempre aconselho você fazer pelo menos com 3 laboratórios porque os preços podem variar absurdamente as vezes que eu fiz mais de 4 vezes pedidos diferentes os preços variaram entre 500 a 2 mil reais por mês então pode ser uma facadaça então vale a pena você pesquisar porque dependendo do laboratório tem um impacto de qualidade também dos elementos essenciais mas sempre peça o melhor custo-benefício para o profissional ele vai dizer ali provavelmente sem muita inclinação de maneira neutra mas sempre pesquise por fora também e aí você vai lá compara os preços e vê o que faz mais sentido para você a mais cara costuma ser a Essensho que tem uma qualidade animal mas por investir em muita produção de conteúdo marketing e tal acaba tendo preço bem mais acima do que todas as outras e aqui no Rio pelo menos outras duas que a galera costuma recomendar é a Analítica e a M2M então sempre vale a pena você analisar aí as indicações do consultório mas também com amigos e outros familiares porque a diferença de preço pode ser muito grande uma outra opção é você tendo a relação de todos os componentes você comprá-los separadamente tem sites como iHerbs que quando eu viajo ele entrega para vários para todos os países do mundo mas no Brasil tem muito imposto então acaba ficando absurdamente caro mas se você for para os Estados Unidos para a Europa até a Ásia eu comprei no Japão lá eles entregaram de boa e aí sai muito mais barato também às vezes sai um pouco mais barato que a manipulação mas a vantagem da manipulação é que você geralmente recebe sei lá você vai comprar três diferentes potinhos e ali ele já tem todos os componentes que você precisa enquanto se você for comprar separadamente eu tinha quase sei lá vinte e poucos potinhos e isso ocupa muito espaço então vai depender de você também a sua questão de mobilidade e tal se você vai ter saco de tomar vinte cápsulas fazer né a matemática louca lá da agenda e tal a manipulação economiza muito esse tempo aí de que você geralmente toma entre duas e três vezes por dia então quanto mais você facilitar e menos cápsulas você tiver mais agradável é essa suplementação passo seis crie novos hábitos e rotinas saudáveis agora você precisa reeducar os seus hábitos alimentares porque como o próprio nome diz são complementos suplementos eles não devem substituir a sua alimentação principal para mim então que eu cortei a carne vermelha e o frango era carnívoro total foi muito importante essa reeducação alimentar porque várias vitaminas como B12, D, zinco, magnésio, ferro foram coisas que eu acabei diminuindo da minha alimentação então foi muito importante reeducar com vegetais, legumes e vários outros alimentos que substituíssem naturalmente vários desses componentes e aí sim suplementar aquilo que eu não consigo trazer da maneira adequada com a minha alimentação e o trabalho da nutricionista foi fundamental para essa reeducação mas o endocrinologista ele sentou comigo analisou todas as minhas taxas todos os meus exames e depois fez uma recomendação bem legal ele me deu uma aula sobre o organismo para reequilibrar todas essas taxas esses componentes focando no meu objetivo que é aumento de energia imunidade concentração e foco e agora o meu próximo passo é buscar um personal para me ajudar a adaptar a minha rotina de exercícios porque como eu venho viajando bastante é difícil ter uma rotina em academia para ganho de massa magra massa muscular então eu preciso trabalhar com técnicas aí mais flexíveis onde eu não dependa de equipamentos então tem muito a questão do HIIT que eu adoro que é o High Intensive em... eu sempre esqueço do outro I mas Training que eu tenho até um vídeo aqui dá uma olhadinha no I ou no link da descrição que eu falo como que eu utilizo essa rotina de exercícios nas minhas viagens e tal mas com o acompanhamento de um profissional ele vai me ajudar a ganhar ainda mais massa magra e diminuir o meu percentual de gordura que foram objetivos secundários também que eu tive aí nesse acompanhamento Faça o 7 faça um trabalho acompanhado focando no longo prazo e esse é o ponto mais importante porque você deve considerar esses profissionais como verdadeiros parceiros no cuidado da sua saúde projeto mais importante de todos e aqui você vai alinhar com eles o ritmo de acompanhamento em função da recomendação deles mas também da sua disponibilidade de investimento mas Ian eu sou 100% natural não acredito em suplementos novamente a ideia é que você não substitua a sua alimentação regular por suplementos suplementos vão apenas complementar as deficiências da sua dieta normal e uma regrinha que a nutricionista me passou que é bem simples e acaba faltando muito das minhas decisões de alimentação é que quanto mais crua orgânica colorida for sua alimentação melhor se você puder consumir coisas que são naturais quanto menos industrializado você botar na sua vida melhor e sempre deixe aí uns 10, 20% da sua alimentação pra comer merda mesmo pra você não ficar naquela neura muito radical porque assim você vai ter uma mudança mais sustentável mas Ian eu não tenho grana beleza então faça aquilo que seu bolso permitir comece a eliminar as merdas que você já come biscoitinhos cheetos por um monte de fritura e tal isso é só você eliminar cortar você não precisa ficar comprando os produtos mais caros orgânicos do mundo no mundo verde na zona sul aquelas padarias caríssimas e tal só de eliminar merdas muito nocivas na sua alimentação já vai dar um upgrade bem legal mas Ian eu acho isso tudo muito caro bom caro é relativo pode ser um investimento importante mas me responde uma coisa tem algo mais importante na sua vida do que a sua própria saúde do que essa maquinazinha aí tem gente que gasta milhares de reais com gasolina seguro acessórios para o carro prestação isso tudo para deixar essa máquina redondinha e por que não gastar isso com a sua máquina com a sua saúde e além disso quando você previne uma série de doenças e momentos aí que você fique mal você economiza com remédios com hospital com plano de saúde com várias outras coisas aí e várias outras coisas que tem um gasto muito grande aí que serve para resolver a merda quando ela acontece mas Ian eu comecei o trabalho com um profissional e não gostei dele cara esse é o mais simples de todos vai lá e troca busca outro que faça mais sentido você pode ter iniciado com ele mas se o acompanhamento não for legal busque alguém aí que você conecte e você veja mais valor mas Ian tem um monte de comida natureba que a nutricionista vai querer me passar e eu não suporto então é por isso que você tem que buscar um profissional flexível e com empatia para adaptar uma dieta em função das suas limitações e dos seus interesses porque não é para ser um sofrimento é para você simplesmente se reeducar e talvez hoje da forma como você comeu vários desses alimentos naturais salada e tal foi de uma maneira muito sem graça então se você trazer molhos trazer formas de preparo mais interessantes mais criativas talvez fique mais gostoso e você quebre um pouco essa crença de que tem tudo gosto de plástico é uma merda se você não encontrar nada natural que possa substituir aqueles alimentos que você odeia aí sim os suplementos vão ter uma função ainda mais importante na sua dieta mas se eu tomar aquele centro que tem todos os complexos vitamínicos eu já estou de boa cara eu não acho que é a melhor forma porque cada organismo é um organismo cada rotina cada hábito é diferente do outro então quando você consome produtos que servem para todos você acaba tendo menos customização e menos relevância em relação às suas taxas em relação ao seu comportamento em relação ao seu organismo então por isso que eu acho tão importante o trabalho acompanhado onde você tem aí uma análise das suas características bem específicas e não simplesmente autorreceitar aí vitaminas ou coisas que servem para todo mundo então agora é hora do desafio vamos voltar lá para o início reflita agora depois de tudo que a gente conversou você está satisfeito com a sua saúde corporal com qual frequência você fica doente como está o seu nível de energia o quanto você acha que a sua alimentação é equilibrada se você não estiver satisfeito com todas essas respostas que tal nos próximos sete dias você buscar um profissional ou alguns profissionais nutricionista hidroquinologista ortomolecular enfim pessoas que possam te ajudar a essa autoanálise e finalmente você se botar em ação para ter uma dieta mais equilibrada não só na parte da alimentação normal com comidas mas também com os suplementos necessários para você ficar lá no topo da sua saúde então se curtiu dê o seu like deixa aqui um comentário de como que foi esse processo se você fechou mesmo acompanhamento como que está sendo ou se você teve dificuldades quais foram porque assim outras pessoas vão poder aprender com a sua experiência e se você curte esse estilo de vida mais saudável onde a gente tenta equilibrar corpo, mente e alma me segue lá no instagram arroba iampebosch porque eu venho falando muito desses hacks de saúde de corpo de mente de produtividade muito assunto legal para a reinvenção do seu estilo de vida e se você gosta de vídeo com essa pegada dá uma olhada aqui no canal porque eu venho falando muito desse conceito do viver melhor que um milionário e eu tenho certeza que você vai aprender bastante e se botar em ação aí na sua vida beleza até o próximo vídeo e se inscreva no canal e se inscreva no canal